Música 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 Tchau! Tchau, tchau! 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 Eu acho que a gente está muito solida, porque a gente não quer dizer que mas tem mais uma coisa que não é difícil. Isso acontece quando a gente está nando. A gente está nando. Então, a gente está falando sobre a gente, e não tem mais uma vida. A gente não quer dizer que a gente está nando. Os morreram os homens, mas no meu corpo, é uma pessoa que não tem mais que não se preocupe. E então, a discriminação, é uma grande marginalização. Mas eu estava me perguntando por que realmente a gente ... E eles me perguntam, por que a gente está entendendo? Eu vou ter o que. Mas aqui na hora da comissão de Fábio, é facilita a conviver a pessoas, e eu compreço todos. Música a técnica epidemiológica. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto